Hoje os drags vai de cruco, trouxe dois, um pro peito e um pro cuco Corta o som, fez a variação, hoje os moleque foga cuspando o maroto Traz a Rolanga ou traz a Jogo, pega os kit puro e valioso É que os drags hoje vivem tranquilo até meu croco de luz, que eu sou de novo Eu saco uma pola, outro jogo, braço lacradão de tatu, tomo a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi as coisas que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Me sofrimento vira alegria, que a primeira responsa é a família no peito A família tá bem, eu tô firmão, humildade é essência, o pé no chão Deus abençoa quem vai no call e hoje eu vejo pessoas que não fui vão Onde eu passo, uma quebrada, multistrada, arenado, colombado, fecha a placa Fica o sujo, nunca vai entender nada, conta do dinheiro que ganha na madrugada Gasta do dinheiro no mesmo lugar que ganha, fecha a camarote, faz 10 mil numa noitada E banca aí voada com o vento se copirando Então, te adianta, baixa a cota, sai da bota, segue a roda, te esposa Foda, turão, preto, raro, breque, com um dia de glória Eu saco uma bola da Diogo, corpo lacrado, onde tá tudo mal, breque Ela me mama, tem que dar reforço, pede pra tirar foto com a Juliana Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui o redor já não é mais o mesmo Me sofrimento vira alegria, que a minha responsa é a família no peito Hoje os drag vai de cruco, trouxe dois um pro peito e um pro cuco Cota e só fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Faz a rolanga ou traz a Diogo, pega um skit puro e valioso É que os drag hoje vivem tranquilo até meu croco de luz, que eu tô de novo Eu saco uma bola do Diogo, braço lacradão de tatu, tomo a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliana Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Me sofrimento vira alegria, que a minha responsa é a família no peito A família tá bem, eu tô firmão, humildade é essência, eu pé no chão Eu saber que sou a quem vai no corre, hoje eu vejo pessoas que não tem vão Hoje eu passo, na quebrada, multistrada, arenado, colombado, deixa a placa Fica o sujo, nunca vai entender nada, conta do dinheiro que ganha na madrugada Gasta do dinheiro no mesmo lugar que ganha, deixa camarote, faz 10 mil numa noitada E banca eu voando, a convite se compilhando Então, se adianta, faz sua cota, sai da bota, segue a roda, te esposa É só da turão, preto, raro, black, com um dia de glória Eu saco uma bola da Diogo, corpo lacrado, onde tá tudo, tô mó, black Ela me mama, tem que dar evoco, pede pra tirar foto com a Juliana Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Me sofrimento vira alegria, que a minha responsa é a família no peito E aí, Godoy Exploditor Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godoy Explodifunk, tudo em um só canal